E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Hedroide, como é que vai? Como é que vai vocês aí também? Tô indo aqui para o sétimo capítulo aí da série do Order of Chaos 2. É, sétimo já, né gente? Mas, seguinte, muita gente me pergunta sobre algumas coisas do jogo, né? Por isso que eu resolvi fazer essa série, por isso, pra, opa, então vai dropar essa morte mesmo, né? Bom, resolvi fazer essa série por causa disso, que eu peguei um char, comecei ele do zero, sem estar VIP, sem estar herói level ou alguma coisa, uma asinha. E tô opando ele e gravando, só upo ele gravando. E ao decorrer da série, né, ao decorrer da série vai ter umas coisinhas aí que eu vou ensinar a vocês. Então presta atenção na série, que vai ter um monte de pergunta respondida aqui, você tá ligado? Aí, ó, como é que vai pegar o pet? Como é que você pega o pet, aquele de água e de fogo? Aqui, ó, bem aqui, né, essa menininha aqui, ó. Deixa eu te entregar a missão. Aí você tem que vir aqui, conversar com essa. Só que não. Esse aqui não é menino, é menino. Tá bem. Tá zoando. Tem que ir lá, agora aqui, ó, esse pau aqui, ó, abrir o pet. Abrir, pegar uma insignia lá, insignia do fogo. Guerreiro usa a insignia da água, né, na verdade. Agora você conversa com o Peg de novo. Aquela aqui. Hello, hello. Ah, por que você tá me olhando? Insignia Brasil da Paz. Ah, assim, que tosqueira. Então, vocês prestem atenção na série aí, que quando eu tiver já chegando no level lá... Ah, eu já vou... Quando eu tiver chegando a certo level aí, Vocês vão ter um monte de dúvida respondida aqui sobre o jogo. Eu vou zerar, é, zerar em termos, né. Eu vou chegar no level 55 e mostrar tudo o que fiz, sabe. Na série, vocês estão entendendo. O que eu tô querendo dizer. Aí. Agora eu tenho que usar a insignia, né. E eu vou te apelar. Ih, eu fiz errado. Sai, Zgrão. Marmorra solo. Tá, tá. E, assim, já vou responder a pergunta aqui, já, de um... Que me perguntou lá. Como é que faz pra upar o GS? Que é difícil, né. É, é difícil quando você tá level alto, sabe. Depois que você tá level alto, se você quiser upar, você vai penar mesmo. GS, o que é GS? Psicando. É o seu P... Ponto de equipamento, né. P.E. No caso. Lá, ponto de equipamento. 78 eu tenho. GS, PVP. Como é que faz isso pra isso, então. Depois que você já tá level alto, é mais complicado. Muito mais. Porque você não vai achar itens, assim, bons já na hora, sabe. Não tem como. Você tem que começar de baixo, entende. Então, por isso que eu, quando eu upo o meu char, eu costumo fazer todas as missões, tudo, sabe, quase todas as missões da área, no caso. Vocês vão ver, eu vou botar a nível 15 numa área que é a nível 8, no caso. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Nem aqui, não, velho. Vou botar a nível 15 na área que é a nível 8. Aí vai tá meu level, vai tá uma setinha vermelha lá. Tipo, agora eu tô nível 9, tá vendo? Já é perdido que é segue o tirotei. Agora eu vou ter que derrotar uns caras aqui. Crashou o jogo aí, gente. Vai ter um pequeno corte aí, porque crashou. Nessa parte aqui. Deu uma crachada, deixa eu abrir o jogo mesmo. Aqui já tá lá, já tô explicando como é que pega os patch de início, né, no caso. Tá vendo? Agora você escolhe o patch, o que você quer. Eu quero de água. De fogo é pra magia. Vocês não pegam errado, hein, fala sério. É meio largado que eu tô baixando outra coisa no meu PC. E a sazinha ridícula, beleza. Já tô ensinando uma coisa aí já pra vocês. Agora é entregue, não. Já tô com patch, já tá. Mas eu não quero você, não. Então vocês fiquem aí de olho aí na... Na série aí que eu tô fazendo, que vai valer a pena pra vocês. Vocês vão aprender muita coisa, né? Pouca não. Porque eu sei muita coisa sobre esse jogo. Recolhe o desafio, ó lá. Você tem que sempre fazer... É bom sempre fazer esse desafio aí também. Ah, velho. Exemissão. Ah, faz tudo. Agora eu tenho que ir lá do outro lado da ponte. Aqui que vocês vão ganhar. Dia 4 eu vou tá com esse cavalo. Beleza. E dia 7 um patch que me dá PS. Vão pra tanque. Essa cavalo também é vão pra tanque, ela dá armadura? Só que tem de tanque. Eu vou ser tanque com esse chara aqui. Beleza ainda pra mim, né? E eu vou procurar diminuir o tempo, né, também, de vídeo, né? Pra não ficar muito grande aí, pra vocês não... Ficar enjoando. O que eu quero aqui? Eu queria igual uma coisa aqui. Não, não, não é aqui não que eu queria, cadê? É bem aqui. Fisão. Não, não vai ser ainda. Tem que esperar... Os caras pagarem o tributo aí. Que era o meu porquinho esse guia. E eu vou procurar fazer essa série todo dia agora, viu, gente? Todo dia eu vou fazer. Todo dia. Mas não vou pegar muito level, caso que não vai dar, né? Senão o vídeo fica grande. Eu tenho que fazer mais de um episódio, entendeu? Opa, minha arma. Tipo, agora, nesse episódio aqui, olha lá. Já tá chegando a 8 minutos, olha lá. O contador lá embaixo é diminuto. Tá vendo? Tempo. Chega na 8 já. Já chegou a 8, né, quer dizer. Chega na 9. Aí fica meio grande o episódio, né? Vamos ver se eu consigo pegar o level 10, vamos ver. Mara que ele... Agora. Uhum. Vai dar. Vai dar, acho que vai dar. Não vai dar, não. Só a missão de conversar. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio aí. Fiquem de olho. Pra vocês aprenderem. Valeu, falou, fui. Abraço.